Agentes prisionais descobrem túnel no complexo prisional em Aparecida de Goiânia. As informações ao vivo com a repórter Rosane Ferraz. Olá, Rosane, boa tarde. É com você. Boa tarde, Adriana. Pois é, poderia ter acontecido uma fuga de muitos detentos, viu? Esse túnel foi descoberto aí no bloco 1 da casa de prisão provisória em uma cela, viu? Servidores, durante uma revista, perceberam que tinha terra molhada ali na cela. Começaram a procurar mais e encontraram vários sacos com terra. Tinha terra até compactada, ainda em lençóis, em roupas dos detentos, além desses sacos aí com muita terra acumulada. E também muita terra teria sido descartada no esgoto dessa cela ali do bloco 1 da casa de prisão provisória. Você acompanha imagens neste momento desse túnel, viu? A construção dele nessa escavação já estava bem adiantada. Um túnel até com capacidade para passar ali várias pessoas, né? E ele ligaria a área externa do bloco 1 da casa de prisão provisória. Os servidores também encontraram armas artesanais e pedaços de ferro de celas que, segundo a diretoria de administração penitenciária, eram utilizados aí na escavação desse túnel, viu? Essa cela foi isolada e os detentos retirados aí para a verificação. A diretoria de administração penitenciária informou que uma revista rigorosa adotada aí no complexo conseguiu evitar essa fuga de preso. A informação é que, pelo menos aí, se eles tivessem tido sucesso nessa escavação, pelo menos 100 detentos teriam escapado por esse túnel aí, viu? Lembrando que ele estava em construção já perto de ter acesso, então, a essa área externa do bloco 1, viu? Então...